Bem-me-quer, mal-me-quer. Bem-me-quer, mal-me-quer. Era uma vez. Ao cor do sol, você perde o sexo libertário. Será que dará um tempo? Vamos lá, vamos aliviar. Uma história. Você tem cuidado de mim a vida inteira. Que nunca te contaram. Toda a tátula tem asas? Por que você não? Eu já tive asas, mas foram roubadas de mim. Existe o mal neste mundo. E eu não posso proteger você. Você é uma da pão. Malécula, estreia a seguir.